Fala, chão! Ô, mãe é maravilhoso! Bem-vindo, meu brother! Ô! Ô, chamou-se! Canta do rádio! Nunca por me imaginando Esse homem que passou Um pouco de ar Fosse a história Que é uma lenda de amor Queriam me sapou Mas ela era minha Só um pago de guerra Com as canções do além de iraria Você perto de mim O seu azul não abastaria Mas veio o vendaval Levou você de mim Um bruxo fez a feitiçaria E assim o nosso amor Transformou-se Em eterna ferida E assim queimou